Hoje está a ordem do dia a indicação 008-2015 da Autoria do Vereador Oduvaldo José Domingo e o Projeto de Lei 471-2015 que vai à segunda votação e o Projeto de Lei 472-2015 que vai também à segunda votação e o Projeto de Lei 0002-2015 que vai também à votação. Peço a secretária para fazer a leitura da indicação do vereador do voto José Domingos. Indicação 008-2015. Senhor Presidente, o vereador do seu natal consente nesta casa legislativa e no uso da atribuição que lhe confere no dia 20, solicita a Vossa Excelência que seja submetida à presente indicação para a apreciação do plenário se aprovado se envia o ofício ao Sr. Ailton Antônio Nourinho, indivíduo do Prefeito Municipal, indicando que o Poder Executivo vê a possibilidade de perfurar novos poços artesianos no assinamento novos de Jerusalém. Justificativa, desde que o referido assentamento já possui o imposto artesiano que se encontra desativado, não sendo possível reativar o mesmo. Sendo assim, solicito que o Executivo Municipal entre com o ajuste de perfuração de novos poços e os moradores em grupos entre com a contrapartida. Certo de poder contar com a prestigiosa atenção de Vossa Excelência e com o apoio do plenário da Sertão Branco Municipal, pelo que se pede a presente indicação seja inserida na ordem do dia. Nova Cantu Paraná, em respeito ao momento de 2015, o que fala José Domingos, vereador. Passa a palavra ao vereador para fazer a solicitação. O presidente, vereadoras e vereadoras, o público que se faz presente, assessor Júlio Dessa Casa do Rio Grande do Sul, e o pai do prefeito, Cecília, que trabalha assentamento no Rio Grande do Sul, e todas as pessoas que participam da sessão nacional. Senhor presidente, eu quero agradecer aos companheiros que votaram para a reativação daquele poço existente, mas como não foi possível, segundo os técnicos que fizeram levantamento, e hoje os poços mais modernos e os equipamentos que eles trabalham hoje é diferente daqueles antigos, portanto, que não têm condições de reativar, a menos que encontrasse aquele equipamento antigo para tentar reativar o outro. Diante dessa situação, uma ou outra saída, você persuasar novos poços. Então, eu estou apresentando hoje esse requerimento, pedi aos companheiros que vejam se tem condições de nos ajudar com o seu voto, para que o município possa ajudar a previsação de novos poços, e os moradores em grupo entram com a contrapartida para que ele possa realizar, então, a previsação de novos poços naquele assentamento. Então, já agradeço aos companheiros, eu peço o apoio. Muito obrigado, Sr. Presidente. Deixo a indicação 0-0-8-4-205 em discussão. Ninguém. O vereador Chávez quer de junto. Sr. Presidente, só para cumprimentar os visitantes, o vereador tem o apoio, a comunidade, de grande expressão, A água nunca é demais e sempre é importante Aonde a água Assinala tem vida Então tenho meu apoio Continua a discussão Ninguém está de luz ou palavra ou coloca em votação Quem estiver de acordo permanece sentado e que o que o que o que manifesta Aprovado por unanimidade Peço a secretária para fazer a leitura do projeto 471 Barra da equipe e vai de segunda votação Projeto de leitura 471 de 2015 De 3 de novembro de 2015 Suma Instituir programas de emissão voluntária PDV Poder executivo no município de Nova Pantor Artigo 1º Fica instituído programas de emissão voluntária PDV Para os servidores públicos municipais Votados e quadros de pessoal da Prefeitura Municipal de Nova Pantor do Paraná Artigo 2º Podem aderir ao programa de emissão voluntária os servidores tíveis da administração pública direta Ocupando de empregos efetivos Parágrafo 1º Estão excluídos o programa de emissão voluntária os servidores públicos empregados que Primeiro, estejam em estágio provatório Segundo, tenham sido condenados com decisão oficial em julgado que importe na feira do emprego público que ocupam Artigo 3º O chefe do Poder executivo municipal apreciará os pedidos de aderção ao programa de emissão voluntária Reservando-se ao direito de rejeitá-los em virtude desse direito interesse público a seu critério Artigo 4º Os critérios remuneratórios entendidos neste caso por pagamentos de verbas decisórias e indenizatórias Obedecerão ao seguinte Pagamento de saldo de salários Pagamento das férias vencidas e proporcionais Apreciso do Deus constitucional Pagamento 13º salarial proporcional Um salário base para cada período de 12 meses de contrato dispensado às frações Limitado a 180 meses Parágrafo 1º O servidor que tiver atendido seu pedido de demissão Fica liberado a prestação de aviso pré-prestado ou resumerado Artigo 5º Entende-se que por efetivo exercício no emprego público Para os benefícios da presente lei Tendo que o empregado realmente laborou Excluindo-se na apuração as licenças médicas Afastamentos prevenciais e licenças sem remuneração Artigo 6º Para o deverimento impedido serão observadas as informações de interesse público Além de garantido que a execução satisfatória Das atividades de relevância em cada área não será afetada Artigo 7º O programa de decisão voluntária PDV do Poder Executivo Municipal Entrará em vigor na data da prorrogação da presente lei Prevalecendo seus efeitos até 31 de dezembro de 2015 Parágrafo 1º Períodos de adesão ao PDV Protocolar a escola de estradas instituídos pela presente lei Não serão apreciados Parágrafo 2º A publicação de referimento ou não do pedido será feito até o dia 10 de dezembro de 2015 Quando estão de ceder? Quando então se efetivarão as abenças e a liquidação do feito? Parágrafo 3º O pedido de adesão ao programa de decisão voluntária PDV Tem natureza interlogável Artigo 8º O interessado deve protocolar seu requerimento Do Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Até a data limite para adesão Artigo 9º As despesas oriundas na execução da presente lei Omerarão dotações próprias Constantes do orçamento urgente no exercício de 2015 Suplementados, se necessário, nos termos da lei federal Nº 4.320, 17 de março de 1964 Prefeitura de Nova Porto do Paraná Aos 3 de novembro de 2015 Ailton Antônio Aguilho, Prefeito do município A sessão passada foi dispensada por esse Mas consulto novamente as comissões permanentes Consulto o primeiro das comissões financeiras e orçamentos A implementação financeira O diretor Tiago Liqueira de Mundo Sr. Presidente, os vereadores Toda a população que está presente esta noite Muito obrigado pela visita Projeto de sua importância O prefeito municipal foi feliz em realizar esse projeto Muitos servidores nossos que já saíram da prefeitura Há anos atrás, saíram com uma mão na frente E outra atrás Sem nenhuma gratificação Sem nenhuma remuneração Pois o mesmo não detém de FGDS Então dessa forma acabam saindo só ali com o último salário O décimo terceiro E fiz alguns dias que faltam para encerrar o mês O meu parecer é favorável Dispenso parecer por escrito E voto na íntegra do projeto Com certeza que for importante Que vão para os funcionários e no público Igual já estive apoiando as outras passagens por essa casa Como plano de carreira, aumento de salário Por favor, novamente sou a favor Pois os nossos funcionários públicos São quem carregam a administração pública Nós, vereadores, prefeitos e vícios Vamos passar por aqui E às vezes em 2017 Não seremos nós mais vereadores Ou mais prefeitos Mas vai ficar na história Que esta Câmara de Vereadores Deixou um legado Para o futuro De quem vai se aposentar Dessa prefeitura municipal E ter um respaldo De sair com o acerto Obrigado Consulto ao presidente da Comissão de Constituição e Legislação Vereador José Santos Santos Consulto à Comissão de Obras e Serviço Público Presidente ao vereador Antônio Carlos Seguira Se tem estado para o exterior Deixe o projeto de discussão Vereador Duvaldo José Dix Presidente, vereadoras e vereadoras E todos os que estão presentes Eu sou a favor, presidente Eu sou a favor Porque conheci funcionário Que trabalha na prefeitura Por quase 20 anos Saiu com a mão adiante E um pouco mais de R$ 1.500 Não porque o prefeito Diz o prefeito, por exemplo O cara da lei Então esse projeto de lei Vem regulamentar a situação Dos nossos servidores E eles merecem muito mais Que isso Uma aposentadoria dívida Um acerto de conta dívida Eu sou a favor, presidente E quero agradecer Os vereadores que votaram Essa indicação E é porque há necessidade O pessoal pode dizer Mas nessa chuvarada E tem água Mas eu conheço lá no assentamento Pessoas que moram lá De idade E não tem filho para ajudar E quando dá 3 a 4 dias de sol Vai a distância louca Para o presidente buscar água E as pessoas já não enorram mais Têm uma dificuldade muito grande Então quero parabenizar E agradecer o companheiro Por o voto no regimento E o projeto Meu voto no seu favor Continua em discussão Projeto 471 Ninguém fazendo uso da palavra Coloca o projeto em votação Quem estiver de acordo Terminando sentado E quem estivesse com a festa Aprovada por unanimidade Peço a secretária Para fazer a leitura Do projeto 472 Para 2015 Também Vá a segunda votação Projeto de lei 432-2000 Sula Abre crédito nacional especial Ao orçamento do município de Nova Novo do Estado do Paraná Para exercício 2015 Para a decisão de materiais E serviços E equipamentos E material permanente A Câmara Municipal de Nova Contro aprovou E eu Prefeito Municipal Sanchão de seguinte lei Artigo 1º Fica aberto no orçamento geral Do município de Nova Contro Para exercício 2015 Em crédito adicional especial A valor de 114.311,25 reais A Secretaria Municipal De Desenvolvimento Social Fundo Municipal de Saúde A aquisição de material Serviços e equipamentos Vigia-Sus Material de consumo 32.610,87 reais Outros serviços Terceiros 21.550 reais Outros serviços Terceiros 60.150,38 reais No total De 114.311,25 reais Como fonte de recurso Para a cobertura deste crédito É um usado Constante o artigo 43 Da Lei Federal 4.220 De 17 de maio De 1964 Com excesso Na internação Da ruta 17,22,33,04,00 114.311,25 reais Artigo 3º Essa lei De vigor Na data De sua publicação Para a abdência Prefeito Municipal De Nova Contro do Paraná Com 5 de novembro De 2013 Ailton Antônio Ignorim Prefeito Municipal Primeiro Novo modo Sou dispensado Para estivo Mas possuo Novamente Consumo Presidência Comissões Finanças Orçamento E dos Tradação Finanças O vereador Tiago Liqueira Remundi Consumo Os Pareceram Comissões De Constituição Organização E Redação Com o vereador José Santos Consumo Presidente da Comissão De Ombro E Serviço Público Presidente Antônio Paulo Seguira Dispensado Aparecer O texto Projeto De Lei 472 Barra 2015 Em discussão Ninguém Fazendo Outra palavra Coloca Em votação Quem tiver De acordo Pela Dissetado E quem não Tivesse Confesso Aprovado Por unanimidade Peça Secretária Para fazer A leitura Do projeto 002 Barra 2015 Que vai A primeira inauguração Projeto De Lei 002 2015 Dispõe Sobre fixação De subsídios Do prefeito Vice-prefeito Secretário Municipal Vereador Presidente da Câmara Municipal Para o período Legislativo 2017 2020 E da ONU As providências Artigo Primeiro Fica fixado Em 20 mil Reais O subsídio Mensal Do prefeito Municipal Valor Líquido Aproximado 3.170 Reais Artigo Segundo Fica fixado Em 10 mil Reais O subsídio Mensal Do prefeito Municipal Subsídio Aproximado Líquido 7.019 36 Artigo Terceiro Fica fixado Em 4 mil Reais O subsídio Mensal Do secretário Municipal E demais E demais Agentes Valor Subsídio Líquido Aproximado De 2 mil É 3.330 Reais Artigo 5 Fica fixado Em 7.597 Reais O subsídio Mensal Do presidente Da Câmara O subsídio Aproximado Líquido 3.486 Reais Artigo 6.019 O subsídio fixado Nesta lei Constitui Parcela Única Vedado Acréscimo De qualquer Identificação Adicional Abono Preenho Verde De representação Ou outra Espécie Renumeratória Artigo 7.019 O subsídio Referido Neste artigo Poderão Ser Corrigidos Anualmente Pelo Índice Nacional De Preços Ao Consumidor IMPC Através De decreto Chefe Do Poder Competente Artigo 8º As despesas Com a execução Da presente lei Correrão A conta De recursos Orçamentários Corófios Artigo 9º Esta lei Trae vigor Na data De sua publicação Contado Suas efeitas A partir de 1º de fevereiro De 2007 E revogado As disposições Em contrário Sala das feições A Câmara Municipal De Nova Contura 16 de novembro De 2012 Presidente Acho que faltou O subsídio do vereador Não foi ele De lá Tem O vereador Ah tá Artigo 4º Fica fixado Em 5.065 reais O subsídio Menos salvos Vireadores Aí o subsídio Aproximado Líquido É esse 3.936 Solva o artigo 5º Que é do Presidente dele Que é 7 mil Como Para no regimento Na área da finanças Vou consultar Só o Presidente De finanças Estou consultando Consulto O Presidente De finanças E orçamento De organizações Financiais O vereador Chega Ele quer remuner O que é esse projeto O senhor Dizer para seguir Eu disse Não, o que é eleador O que é eleador Eu pediria esse projeto Portanto O projeto Ele continua Em discussão O senhor Está com parada Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras, toda a população do país presente, boa noite Antes de pedir vista, eu quero aqui justificar o meu pedido de vista Primeiro que eu discorde muito dos valores que estão aqui colocados Principalmente se tratando que a gente está em um momento de crise Acho que poderíamos ter discutido essa questão antes de colocar em votação Se quiser, tem uma cópia do projeto em mãos para poder analisar O projeto, ainda temos cinco sessões até o termo do ano, poderia muito bem ser apresentado E posteriormente discutido e votado Tenho aqui a minha posição dessa maneira que está colocada aqui, se eu contrário a esse projeto Respeito a opinião dos Srs. Vereadores e de todos aqueles que estiverem envolvidos na elaboração desse projeto Mas como cidadão cantoense, eu tenho o direito de estar indignado, talvez, por a gente estar elevando tanto Talvez essa coisa de pagamento Sim, concordo que alguns vencimentos aqui estão um pouco defasados comparados a outros municípios Mas alguns estão igual ou acima de municípios vizinhos, como Alcador, também da Lagoa Com uma população maior Quero aqui, mesmo sabendo que posso perder nessa questão que pediu o visto Mas eu quero que conste em ato toda a minha fala E peça o visto no projeto para que eu possa analisar E também que a população possa ter o conhecimento e dar uma opinião a respeito Para que a gente possa estar votando Porque é uma questão um pouco emblemática Com certeza, eu acho que a população deve tomar conhecimento Antes que a gente faça votação Tenho certeza que, senhores vereadores, vão analisar E o que for melhor para o nosso município Com certeza vocês vão estar apoiando Eu simplesmente quero que o senhor coloque em votação o meu pedido Obrigado Como eu mando o pedimento, vou colocar o pedido de distro Do vereador Jô Santo Santo em votação Que estiver de acordo ao pedido de distro Se mantém sentado E que não tiver favores por ingesto Aí no qual ele ficou aí empatado Três votos O senhor se passou Só três votos Certo, então o vídeo de distro não passou E eu vou deixar o projeto aqui 400-0002, barro de equipe, em discussão Vereador Jô Santo Santos Senhor presidente Como vou votar contra o projeto Eu só queria, gostaria de esclarecer aqui Que ainda não tivemos tempo de somar Às vezes aqui a gente falando 20 mil reais mais 10, mais 7, mais 8 vezes 5 Que total teremos mensal, que total teremos anual E será que o nosso município realmente tem condição De estar pagando esses valores? Será que seria esse o valor mais indicado Para a população que nós temos? E pela arrecadação que nós temos? Será que esse projeto foi estudado adequadamente? Quero deixar aqui a minha posição Respeito a todos os senhores Pela posição Mas eu como sempre disse Que sou formador de opinião Essa é a minha opinião Posso amanhã ou depois ser criticado Pela minha atitude Mas é a minha opinião Estou contra o projeto Dessa maneira que está aqui Só quero que contem em ato Por favor, obrigado Projeto 4.002, base de 15, discussão A vereadora se veio de Marcos Peck Senhor presidente, senhor, senhores vereadores População aqui presente, boa noite Senhor presidente Eu sou favorável à opinião do nosso colega Vereador José Sandro Eu acho que é um momento inoportuno Tendo em vista a situação Que anda o nosso Não é só o município Mas o Brasil inteiro Só se fala em crise, em dificuldades Eu acho que não é o melhor momento Para a gente estar aumentando os salários Conforme está nesse projeto de lei Então eu sou o contrário Continua a discussão com a ver 0.002 Vereador Thiago, ele quer a segunda Senhor presidente, vereadores Toda a população que faz presente Como foi a pedido Da minha comissão para analisar o projeto Fiz o que eu pude Como presidente E Então para a questão do subsídio De prefeitos e vereadores Eu acho que é uma demagogia muito grande A nível de Brasil Eu vou falar que o vereador está ganhando muito Eu quero ver Baixar o salário do deputado Do presidente E do governador Que o povo tem o peito de Baixar lá O dos grandão Porque no município pequeno Que tem contato com a população O vereador que atende o povo Eu vou dizer que o senhor é muito pouco Porque não é vereador de meia dúzia De hora por dia não Não é caro Vereador de 24 horas por dia O que pode atender e colaborar com o pessoal E digo mais O furo Não está em Alcantur Com viagens aéreas Os deputados gastaram Aqui meramente o vereador tem um subsídio mensal Sem ao menos Um aumento que não tivemos Do IGPM Que foi um aumento Anual O que nós temos aqui Um cafezinho que o senhor dá para nós A assessoria da Da nossa secretária E do assessor jurídico da CAF Que vem para nos auxiliar Enquanto que Câmaras De outras cidades Detêm de Secretários Carros Para se locomover Acessores Para os mesmos Então dessa forma Eu estou a favor do projeto E digo mais Estão enganados Que estamos votando o projeto para nós É para quem vai se eleger No futuro Eu não sei se como eleger Eu sou candidato Mas quem vai dizer Que eu vou ser eleger ou não É o povo Quem vai dizer Que o prefeito da Eute Vai ser reeleito É o povo A maioria vai lá na UNI E julga O vereador Thiago Os vereadores Julga o prefeito Julga o vice Aquele que for detentor Dos seus méritos Com certeza vai ser eleger Mas eu sou a favor Do aumento do salário Da mesma forma Que nós votamos A plaza do CAF De funcionários Da mesma forma Que nós demos aumento Para todos os funcionários Da mesma forma Que eu me coloco A disposição Para toda a população Eu também sou merecedor Do meu salário E com certeza Eu acredito Que esse projeto Vai passar Não vamos se envergonhar E nem se envergonhar Igual o Piratão Igual as outras cidades Que ficaram com medo Enquanto não tem coragem De peitar deputado Senador Governador E presidente da república Que lá não vai se envergonhar não Aonde o juiz tem 4 mil e 100 reais De aumento Para pagar aluguel De casa A Câmara de vereador Vai ficar refém do executivo Sem salário Para o prefeito Mandar e desmandar O que que é Aqui não Está muito envergado O prefeito Ele pode até mandar Vai lá na feitura A Câmara tem autonomia De ter o teu salário De ter o teu subsídio E de todos os vereadores Que ela merece Obrigado Continua a discussão Projeto 002 Obrigado Por nós O Zé Bix Senhor presidente Vereadoras Vereadores Públicos Estais presentes Senhor presidente Coisa que eu nunca gostei Aqui nessa casa Durante os anos Que a gente está aqui É ali covardia E eu não gosto De covardia Porque o que eu tiver Que decidir Eu decido Aqui é lugar Que se o cara Não quer decidir Ele está no lugar errado Aqui não é lugar Ele decidir Ele está Se nós estamos aqui É para nós decidir Tanto faz hoje Amanhã Até o fim do ano Já está aí São 22 ou 23 sessões Nós temos que decidir Portanto Senhor presidente Eu sou a favor Se eu fosse contra Jamais também Ia me recusar de votar Votaria contra Se achasse muito Apresentaria uma emenda Não vou fazer Não vou votar Quanto Não vou apresentar Emenda Até porque eu tenho Visto toda segunda-feira Essa proposta Está no escritório da Câmara Ali O senhor Líder O senhor Líder Está elaborando Essa proposta Todos nós Temos o conhecimento De bastidores Qual é o salário Para os próximos vereadores Agora para mim Tem duas opções Uma que eu não sei Se sou candidato E outra É para sofrer O clínico da Azul Que nem tem mais essa Então não é salário Para lá É salário Para os próximos Eu gostaria Que a secretária Leide novamente Ali o aproximado Para a próxima legislatura Por favor Gosto que todos Prestassem atenção na leitura O aproximado A aproximada do prefeito 3.170 Do vice-prefeito 7.019 reais E 36 centavos Do vereador 3.986 reais E do secretário 3.330 reais Muito obrigado Então não tem reajuste nenhum Aquilo lá é um registador É uma proximidade Porque nós não podemos Receber mais Que o município de arrecada Tem uma porcentagem Da arrecadação Para nós podermos receber Nunca Jamais Se quiser Que todo mundo Para caber E ficar inelegível Para o resto da vida E alguém recebendo Um centavo a mais Da arrecadação No município Portanto Que é um salário justo E dinheiro Daqueles que porventura Foram candidatos E foram eleitos Nada mais do que isso Agora se eu fosse Contra o seu presidente Esses valores aí Jamais Deve de vista Porque eu não vou Poder me esquivar Hoje Amanhã depois Que até semana que vem Aqui 15 dias Temos que votar Que é para a próxima legislatura Não podemos passar o ano Sem votar Se eu fosse Contra esses valores Apresentaria uma emenda Não sou Ou acho até pouco Porque hoje Não recebe O básico Que vai receber Em 2017 Os próximos vereadores Eu não tenho medo De vergonha De falar para a população Hoje o salário De vereador não Que é quase 4 mil reais Eu gostaria De saber Para o vereador Jossandro Qual a instituição De caridade Que está recebendo O salário dele Porque em crise Não estão passando Como ele disse Concordo Que está passando crise Estão recebendo Mais hoje Do que o futuro Vereador vai receber Aonde está sendo Tomado o salário dele Que está achando Que é quanto O próximo mandato Os próximos vereadores Ninguém vai saber Nem quem vai ser eleito Coisa que eu não gosto É o presidente De demagogia Você já viu O Congresso Nacional Aprovando o salário Para o judiciário Você já viu a porcentagem Qual é a porcentagem Do salário Na Câmara De Navagatura Qual é a porcentagem Do salário Que foi reajustado Dos deputados Qual é a porcentagem Dos nossos Em vista Do salário deles É zero Para o próximo A legislatura Para o presidente Há poucos dias Atrás Eu reclavei Para o presidente Para o presidente Receber salários fixos O salário dele Doa Para o instituição De caridade Se for eleito Hoje mesmo O governador Acho que tem muito O salário Para receber Ele já faz Uma doação Se não está doando Aproveita E doa Tem a creche Tem a parte De instituição De caridade Para fazer a doação É boa hora Estão em crise Se diz Eu reclavei Com o governador Luiz Não tem a procuração Para defender Mas a realidade É qual que seja dito Seu presidente Mostrou uma nota Para ele Que oitocentos reais Que gastei no posto Ele falou Rapaz Está aqui Eu gastei Dois mil e trezentos reais E é claro Que ele trabalha Mais do que nós Porque nós somos Vereadores aqui da cidade E nós temos Mais pouca gente Para atender E chamem mais gente E eles sozinhos Lá não são os reis É claro Que ele faz mais do que nós Então precisa ganhar Aquele que foi eleito Agora aquele que acha Que não é suficiente O que ele ganha Ou é muito O doa Tem várias instituições Para ser doado Nesse salário Estou a favor E se fosse mais Eu votaria mais Porque eu já tenho Que ganhar o salário justo Para não ficar aí Na sua parede E tem outros municípios Por aí O cara ganha lá O salário mínimo E depois vai fazer negociar Então a Câmara tem que receber O seu salário Que era o que foi eleito Para a próxima legislatura Receber o salário digno E legislar E não em causa própria Mas em causa da população Do município Igual nós temos feito aqui Que cada um trabalha E defende a população Muito obrigado Sou super a favor O vereador Tiago Que apresentou a proposta E temos que votar Não adianta nós Querer esquivar Seja um salário Ou dois Ou três Temos que votar Porque o NB não pode votar A próxima legislatura Está aí Nós não podemos Legislar a causa própria Muito obrigado Fala com o vereador José Santos Sánchez Senhor presidente Eu não costumo citar nomes Mas como eu fui citado Vereador do voto Eu peço desculpa Por citar o seu nome Mas eu apenas Não disse Qual o valor aqui Que eu estuardava O que eu faço Desde que fazer Com o meu salário Isso é um problema meu Se eu quiser doar Eu dou Ou se eu não estou doando Eu não preciso Dar satisfação Para ninguém É Senhor presidente Eu respeito também A fala do vereador Tiago E Eu simplesmente Quero fazer a minha parte Se estou certo ou errado Eu acho que Como o senhor mesmo disse O vereador do voto É o povo que vai saber Como eu já disse Que não sou candidato A vereador Não porque eu tenho medo E nem porque o salário É pouco Ou é muito Simplesmente porque Eu me decepcionei muito Por estar aqui E não poder fazer O que a gente Gostaria de fazer Simplesmente a gente Entra aqui Como o senhor mesmo disse Antes da sessão começar A gente se ilude muito Quando a gente está em vereador E quando a gente Senta aqui A gente vê que a gente Não pode muito Mas Eu tenho A seguinte opinião Sim Eu acho que O salário sim Tem que ser reajustado Mas não Passar de 10 mil Para 20 mil Essa é a minha opinião Não passar de 5 mil Vice-prefeito Com todo respeito Ao vice-prefeito Mas São poucos Os vice-prefeitos Que realmente trabalham De 5 mil Para 10 mil O que menos Está sendo favorecido aqui São os senhores vereadores Que vão continuar Os que serão eleitos Mas é a minha opinião E eu vou Permanecer com essa opinião De sim Meu voto é não Quem poderia fazer Uma emenda Eu sou voto vencido aqui Eu apenas estou Justificando Que O meu pedido de vista Era para analisar Para ver Quanto seria Um total Um ano Para a gente ter um conhecimento E logo após Fazer um emenda Ou outra Para que Esses valores Pudessem adequar A realidade Do nosso município Deve estar sobrando Dinheiro para aumentar Salário Mas não está sobrando Para comprar um carro De modiários É nesse sentido aí Que Eu fico chateado Respeito aos senhores Todos os senhores Que estão aqui E que têm Opinião própria Assim como eu tenho Gostaria que a minha opinião Fosse explicada Simplesmente Seguindo aí A reta Ao vereador Do Raul Presidente É claro Que eu não sei Do que ele está fazendo O salário dele Nem me interessa Só perguntei Qual é a Estribuição Que está recebendo Porque Se ele está contra O salário Vindou Que ainda vão ser eleitos E ninguém sabe Quem vai ser eleitos Para representar Esta casa Imagina hoje Que estão recebendo Mais do que os próximos Vão receber Mas se está Há muito Como que ele recebeu Fica aí Eu pergunto Acho que nada mais Do que eu Com todo respeito Concordo Com quem vota contra Respeito Quem vota contra Só não gosto De demagogia E querer vestir Carapústia Para os demais Companheiros Para dizer Que a minha eleição Vai com seus méritos Não com o mérito dos outros Que isso aqui Eu já vi no passado Aconteceu nessa casa Eu voto Se tivesse mais Eu votaria mais Muito obrigado Falava com o vereador Isaia Machado Oliveira Senhor presidente Vereador Vereador População Faz presente Senhor presidente Eu sou contra Dobrar o salário Do vice-prefeito Sou contra Dobrar o salário Do vice-prefeito E até aumentar Também o salário Do secretário Porque não atende Ninguém Hoje Eu precisei Com a BAPA A gente tirar Um caminhão Que estava Não conseguimos Falando Do secretário Falando Com todo mundo Conseguimos tirar Se eu pegar Um solicitador Do pessoal Que exige Por que subir Salário De quem não está Fazendo bosta De quem não está Fazendo nada Até que Do salário Do vereador Não é porque Eu sou vereador Mas a gente Graça o salário Que atenda No povo Esse eu concordo A gente gasta Só hoje Eu gastei 200 reais E mandei o carro Para morrer Não sou contra Até o que não foi Ter sumido Eu fico Vivo nervoso De estar sumindo Um salário De quem não está Fazendo nada De quem tem tempo De ficar o dia inteiro Andando na rua Gastando o Gasolina Da prefeitura Andando com os carros Da prefeitura Não está gastando Nem carro dele É só carro público E subir o salário Nesse povo Verador Tem que gastar Todos os salários Com o carro Se quer com o carro Viajando Se eu não mandei uma pessoa Com o carro morando Para a Beira Trânsito Sexta-feira No meu carro No meu carro Vai ter 800 reais Então eu concordo Com o presidente Com o aumento Não sou contra Desse aumento Mas eu concordo Por causa Que tem Uma pessoa Que não merece Já conversei Com o Tiago Antes Não concordo Com o salário Subir Dobrar o salário Do prefeito O prefeito Já faz muito Maracatório Para poder subir salários Eu sou posto Eu sou posto Eu sou posto O presidente Continua a discussão Do anunciado E quer pergunta Senhor presidente Só para complementar Falo com todos os vereadores Ainda não citei Mas vou citar Com respeito O voto Os demais Que votam contra Mas que também De suma importância Mas analisar Friamente A questão Jurídica Burocrática Que nós vivemos No nosso país Nós não podemos Ficar refém Administrativamente Apenas do executivo Isso que eu me refiro Pois O executivo Tendo o teu orçamento Fica facilitado Em trabalhar O legislativo Omisso A receber O seu salário Automaticamente Vai ficar refém Do executivo Por que Que a Câmara Federal Não abaixa O salário dela Por que Porque a presidente Vai ter autonomia Para mandar No país Da forma que quiser Dessa forma Vai ficar fragilizado Os nossos legislativos Do nosso estado Do nosso município Do nosso Brasil Portanto Eu estou a favor Da forma do vereador Ter o seu aumento Com certeza Por que No dia a dia Na correria Nas funções Legislativas Dele Ele tem o seu tempo A dedicar Ao pessoal Aos moradores E outra mais Quando se faz O juramento Da posse Você jura A ser 24 horas Por dia Então Dessa forma Eu não vejo Ninguém Em outros municípios Um município Igual o Biratã De 52 milhões De reais Anos O orçamento deles Ficar em respeito O executivo O executivo Do Biratã E os vereadores Votar aqui Votar uma creche Ninguém vai ter interesse Porque Os vereadores Que estão lá Nem vão ser remunerados Então Dessa forma Eu estou a favor Do vereador Ter o seu salário Outra mais Se nós estivéssemos Votando pela primeira vez O aumento de salário Eu seria contrário Mas Desde que me conheço Por gente Todos recebem Subsídio Nós estamos Na décima segunda Legislatura Se eu não me engano Só a primeira ou segunda Os vereadores Não tinham subsídio Mas depois Que passou A partir de 1988 Quando a Constituição Valeu Todos receberam Seus aumentos Seus salários E dessa forma A coisa só veio Propedindo Em comparação A 1950 A 1940 Na onde nós Não tínhamos Informação Não tínhamos Muitos diálogos Não eram informados Muitos de lei Aquela população Sóceu Peno O Brasil O Estado O município De Alcatu Só veio aproveitar Quando realmente As coisas se moveram Quando o Legislativo Começou a ter força Na autonomia E autenticidade Quando o Executivo Começou A executar as obras Quando o Legislativo Está cobrando Qual é o vereador Sem salário Ou que ganha pouco Vai ter interesse De comprar uma briga Com o Prefeito Municipal Por alguém Ou por alguma obra Ninguém Por dessa forma Eu estou a favor E peço desculpa Meus eleitores Se às vezes Não gostar Da minha atitude É a minha posição Irei novamente Disputar A reeleição A vereador Ao lado do Meu candidato A prefeito Ayrton Antônio Ignalim E dessa forma E achar Que eu sou merecedor Do voto Com certeza Vou ser reeleito E se infelizmente Eu não for Merecedor do voto Estarei fora E dizer mais Que o salário Que está cobrando Para os futuros E próximos Prefeitos Vereadores e prefeitos E não para nós Nós vamos continuar Com o salário Que foi votado Em 2012 Até o término De 2016 Obrigado Acabou a discussão Primeiro Luiz Moraes Souza Presidente Vereadores e vereadoras Todos que se fazem presente É De conhecimento de tudo Eu não sei Por que tanta Discussão Porque na verdade Nós estamos botando Uma matéria Um projeto de lei Que ele vai Entrar em vigor Dia 1º de janeiro De 2017 E vai terminar Dia 31 de dezembro De 2020 Não é isso A lei é de clara É um projeto Para a nova gestão Agora eu quero Só que vocês façam Um cálculo rapidinho Aqui Pegou um calculador E faça aí 3.900 reais Que é o salário Do vereador Em 2020 Gente, para Isso é da doida Não tem sentido Nós tivermos discutido Isso aqui Então na verdade É o que nós estamos discutindo Mas na verdade É o seguinte Nós não sabemos Quem de nós Diz que vai ser eleger Quem de nós Diz que vai ser Vice-presidente Ou prefeito Ou vice-eleger De vereador Nós não sabemos Se nós perder a eleição Se nós vamos conseguir Um cargo De secretário Da prefeitura Nós não sabemos Então infelizmente Nós estamos botando Um projeto De 2017 A 2020 Porque a lei Exige Nós fazer isso Porque na verdade Nós estamos Nós estamos sendo Regidos Nós estamos sendo Regidos Por um projeto Que nós voltamos No mandato anterior E assim Sucessivamente Então na verdade Nós sabemos Eu respeito a opinião Dos demais colegas Que não alguns São favoráveis Mas eu respeito Mais comentários São favoráveis Obrigado E não tem desculpa A gente que colocou No final Tal, tal Então eu coloquei Em votação Por isso aí Portanto O projeto Fosse em uma discussão Ninguém está leu A palavra Vou colocar em votação O projeto De lei 0002 Barra 2015 Quem estiver For a favor Bebora assentado E que não for Se manifesta Aprovado Pela maioria Como hoje Não acontece mais Na hora do dia Deixo a palavra Digo ao vereador Para as outras ações Ninguém está leu Outra palavra Quero agradecer Os vereadores Quero agradecer Os presentantes E dou a sessão Por encerrada Obrigado E dou a sessão